Bom, meu nome é Gabriela Fagundes, eu sou da cidade de São Paulo. Eu queria homenagear meu melhor amigo, que é meu anjo da guarda. Ele que está sempre do meu lado, me protegendo e me intuindo a fazer as escolhas certas e as coisas certas. E quantas coisas, né, os nossos anjos da guarda não nos ajudam a vencer. Então, eles são os verdadeiros amigos que jamais nos abandonam. Muitas vezes, em umas dificuldades, ou até na alegria, eles estão lá abraçando a gente, né, confortando a gente e os nossos corações. E ele é meu melhor amigo, então é pra ele essa homenagem.